O perímetro de um pátio retangular é 4 vezes o perímetro de uma sala quadrada de lado igual a 8. Sabendo que o comprimento do pátio é 14 vezes maior que a largura, então o comprimento do pátio é... Vamos lá pessoal, questãozinha bem interessante. Temos aqui um quadrado de lado 8 e temos aqui um retângulo em que o comprimento é 14 metros maior que a largura. Então se a largura é x, o comprimento será x mais 14, né? 14 a mais, 14 vezes maior, então é 14 metros maior que a largura. Então se a largura é x, o comprimento é x mais 14, beleza? Agora o que a gente vai fazer pessoal? Preciso equacionar isso daí. Ele fala o seguinte para a gente. O perímetro do pátio é 4 vezes o perímetro do quadrado. Então vamos lá, perímetro, vou colocar aqui, perímetro do pátio. Perímetro do pátio, vou até colocar aqui para não confundir, não sei se enrola, o dois pés, a nomenclatura. Perímetro, vou colocar aqui, perímetro do pátio. O pátio é o retângulo, perímetro do pátio. Método MPP. É duas vezes, é o dobro da soma das dimensões. Quando for retângulo, não precisa ficar somando um a um. É o dobro da soma das dimensões. Então o perímetro do pátio é 4 vezes o perímetro da sala, que é a quadrada. Então, quanto vale o perímetro da sala? 32. Perímetro da sala vale 32 metros. 8 mais 8 mais 8 mais 8. É isso? 8 vezes 4, 32. Aí vamos lá. 2 que multiplica 2x mais 14 é igual a 128. Aí eu vou passar já o facão aqui. Sem trocar muita ideia, eu vou simplificar o 128 com 2. 128 dividido por 2 vai dar 64. Então 2x mais 14 é igual a 64. 2x igual a 50. x igual a 25. Só que 25 é a largura. E ele está pedindo o comprimento. 25 é o x, que é a largura. Só que ele está pedindo o comprimento. O comprimento é x mais 14. Então vai ser 25 mais 14. que vai dar 39. Gabarito. Letra B. E aí e aí E aí